Galera, muitas pessoas vêm me pedindo pra me abrir as caixas do Youtubers, Youtubers Case aqui dentro do K-Drop. E aí, será, Dani, que vale a pena abrir a caixa dos Youtubers que não sei o que lá? Alô, K-Drop? Cadê a caixa do DNX? Pelo amor de Deus, hein, K-Drop? Faz a boa pra nós aí, meu parceiro. Mais de dois, três anos aí de parceria aí. Cadê a caixa do DNX? Ainda não tem, não? Mas nós vamos entrar na cabeça do gringo pra fazer a caixa do DNX, tá bom? Bom, rapaziada, vamos lá então. Vamos abaixo aqui no K-Drop. Mas antes de falar qualquer coisa, rapaziada, confere o sorteio que a gente tá fazendo. Eu já fiz um, dois, e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom, fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas LOR. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Bom, como os senhores viram aí, basicamente são um sorteio de quase 13 mil reais, 65 pessoas participando. Falta menos de 20 a 25 vídeos, se eu não me engano, ou 25 ou 30 vídeos, se eu não me engano, pra gente finalizar esse sorteio. O que o senhor tá esperando pra participar, meu amigo? Deposite no K-Drop, o link tá aqui do sorteio na descrição, tá bom? Participe do sorteio, você vai ganhar 10% de bônus. Muitos outros bônus aí. Cara, eu não sei o que você tá esperando, meu irmão. Sério, sinceramente, velho. Bora, rapaziada. Vamos lá, então. Youtubers Case. Rapaziada, isso aqui tá vindo muito... Tem muito tempo que a rapaziada me pede pra fazer um vídeo sobre essas caixas aqui, tá? E o que que acontece? Deixa eu explicar. Pra me fazer esse tipo de vídeo, rapaziada, eu preciso do apoio de vocês. Que vocês deixem um like, que vocês se inscrevem no canal, entendeu? Então, mano, deixa o like, se inscreve aí no canal pra fortalecer. Pra gente trazer mais vídeos aí pra vocês. A primeira caixa que a gente vai abrir aqui é a caixa do Youtuber CSR, mano. Vamos lá, então. Pra gente abrir 5, a gente vai gastar 19 dólares. Lembrando que 19 dólares são quase 100 reais, né, rapaziada? Vamos ver o que que vem aqui. Olha, pelo jeito é uma caixa meio que all-in, né? É uma caixa que vem uma Butterfly Mirable Fade, certo? E os itens mais baratos são a Desert, o Light Rain, um Trazer Discipline, né? E o Peach Viper. São essas três skins aqui que são as mais baratas. Todas as outras, acredito, que pagam, né? Lembrando que cada abertura é 3 dólares. Então, tipo assim, lembrando que quase todas as skins aqui pode pagar. Por isso que muitas pessoas me pedem pra abrir essas caixas pra ver se realmente vale a pena ou não. Então, vamos lá. Vou começar abrindo uma só, tá? Agora tem uma paradinha de level up aqui, mano. Muito louco, velho. Vamos lá, então. Ó, vi a Light New Rain. O problema é isso. De vir essa skin, ela tem que vir uma condição um pouco melhor. Se ela vir abaixo, ela não vai pagar, tá ligado? Então, vamos lá. Vou abrir mais uma pra ver se vai pagar ou não, tá? Ó, veio a Try Trigger Discipline. Vamos ver. Novamente veio, é o Worm. Não tá muito bom não, velho. Vamos abrir mais uma. Pra gente ver de qual é que é se a gente vai ganhar um lucro. Se a gente não vai... Opa! Primeira vez um lucro. Primeira vez um lucro. Primeira vez do vídeo. Lucraço. Lucraço. Easy, papai. E o problema aqui é que veio Battle Scare. Eu já vi que essa caixa dá muito itens Battle Scare. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a gente poderia ter pegado um item, tipo... Pô, R$25,75? Eu não entendi por que veio Battle Scare por esse valor, mano. Não entendi, sinceramente. Quer dizer, não entendi foi nada. Vamos abrir mais uma pra ver. No entanto, a gente tá saindo no lucro dessa caixa aqui do CSR. Mas olha, dá muito item mais ou menos, tá ligado? Vamos ver. É. Mas dá lucro, rapaziada. A gente vai sair dessa caixa aqui lucrando, né? Isso aí que é bom demais, mano. Isso aqui é bom demais. Então, agora a gente vai abrir a caixa do James Drack HD, mano. Eu não conheço esse cara, mas é um youtuber aí, tá bom? Lembrando que a caixa dele vale R$6,32. Pode vir itens muito fantásticos, tem muitas skins. Eu não vou ficar avaliando muito, não. Vou só abrir pra ver se vale a pena, tá bom? R$6, rapaziada, que vale. Vamos ver. Parará, parará. Tiger Tooth. Pagou R$2,43. Não foi bom, né? Mas como a do CSR não foi bom nas primeiras também, né? Então a gente pode dar um desconto. Opa, essa aqui eu acho que paga, mano. R$30. R$27. Essa pagou. Essa caixa do James tá bom, rapaziada. Porque na segunda ela já pagou. Na primeira ela pagou, tipo assim, não foi muito, mas pagou um valor legal. Essa na terceira já foi ruim. Ou não. Nem tanto, mano. Voltou pelo mais de 30%. Já tá bom, velho. Entendeu? Hum... Só se for... Factory New. Tá com cara de Factory New. Beleza. Beleza. Aqui foi uns 80%, né? 70%. Então tá ok. Por que que eu falo isso, rapaziada? Porque tem um upgrade. Eu acho que essas duas pagam. Vamos ver. Não pagou, mas... Ó, 80%. Por que que eu falo isso? Porque quando você vem no upgrade, você pode colocar no 1.5 e já lucrar, mano. E o bom de abrir caixas no K-Drop é isso, rapaziada. Porque você tem essas possibilidades. Na Valve, não. Na Valve, se você ganhar um item merda, você vai continuar com item merda. Galera, pra gente finalizar essa caixa aqui, eu vou abrir 5 de uma vez. Vamos ver de qual é que é. 5 dessa aqui pra ver se vai dar lucro ou não. Se vale a pena abrir caixas com muito... Muitas vezes. Ó, deu 12 dólares e 75. Se a gente colocar no melhorador, ele já vai pra 25. Mas lembrando que vai meio que nem recuperar, vai só duplicar. E eu não recomendo vocês fazerem isso. Mas pelo entretenimento do vídeo, eu vou fazer. Hum... Deu F, rapaziada. Deu F. Não pagou, tá? Então vamos voltar aqui a caixa do Jamie Drake. Agora vamos diretamente pra caixa do Thiagovics. Um youtuber português. Não me... Se eu tiver errado, me perdoe ou corrigem aí nos comentários. Mas acredito que é um youtuber português, tá? 7 dólares e 89 centavos. Vamos ver se vai estar pagando ou não. Tudo bem. E é isso, ó. Primeira skin veio a Plankton Disruptor. Vamos ver se paga alguma coisa. 3 dólares e 56 centavos. Vamos continuar pra mais uma. Vamos ver se vai pagar alguma coisa. M4... Opa, apagou. Factory New. Apagou a segunda, já apagou. Tá? Galera, pra gente não enrolar muito e tentar abrir todas as caixas, eu vou abrir só mais uma dessa de 5 aqui do Thiagovics. E vamos pras próximas. E nas próximas também eu vou fazer isso pra gente não enrolar muito nas aberturas, tá bom? Ô louco, ô louco, tô louco. Essa aqui é cara. Nice demais. Quanto que a gente gastou? Ganhamos 70 dólares. Ganhamos skins legais. 39 dólares que a gente gastou. Então vamos pra próxima aqui pra gente ver. Agora é a caixa do login, pai. Caixa do login, 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 login. 7 dólares. Pode vir. Eu gostei muito que todas as caixas tem uma chance de vir legal drop de facas. Então a chance de você dropar facas em todas as caixas desses youtubers é bem grande, tá ligado? Se eu fazesse uma caixa aqui no Key Drop, eu ia tentar fazer uma caixa que tipo não tivesse faca. Aí você fala, não adianta, mas por quê? Porque quando tem itens muito caros numa caixa, a probabilidade das outras skins aumenta. Tipo assim, é mais difícil você dropar um item legal porque tem as facas que você pode dropar, entendeu? Você pode dropar. Eu acho que eu colocaria uma faca na brincadeira, tá ligado? Uma faquinha já tava suavinha. Olha a caixa do login, veio uma WP Neonor, certo? Veio uma Nightmare. Quanto que dá essa brincadeira? 35 dólares, veio quase 40. Beleza, Luguin. Você compareceu, irmão. Você compareceu. Centric, rapaziada. A caixa do Centric. A maioria tá no mesmo valor, assim. Mesmo patamar, 7 dólares, 7 e pouquinho. Então acho que tá legal. Olha, Buzzkill, Buzzkill, eu acho que paga. Não pagou, mas chegou 89, 90%. Mano, já tá legal, velho. Vamos abrir agora 5 pra gente ver. Acho que, tipo assim, todas as aberturas aqui valeu a pena. Eita. Boca de Siri. A do Centric já foi a mais horrorosa que teve, mano. Sério, que isso, Centric. What the fuck, man? Agora vamos pro Valek. Valek. Vamos ver se o Valek vai pagar alguma coisa, mano. Vamos ver se o Valek é gente boa nos drops. Neonor, 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 Neonor Raiden. A segunda, a primeira skin já foi legal. Agora vamos abrir 5. 37 dólares, rapaziada. 5. Vamos ver qual que vai pagar mais pra gente. Eita, mano. O Valek também não tá muito bom, não. Mas não é que não tá bom, rapaziada. É porque, tipo assim, a gente quer lucrar, né? A gente não quer, tipo, né? Mas olhando pela lógica de todas as aberturas dos sites, ainda tá pagando bem pra caramba, tá ligado? Então, rapaziada, fica assim então o nosso vídeo das caixas do YouTuber. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se caso vocês gostarem, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!